Você viu uma oferta mais abençoada do que essa? Eu já dei oferta de mil, de dez mil, de vinte mil, de mais. Aliás, eu já dei, eu dei meu carro, eu ganhei um carro de trezentos e poucos mil, não sei quantos mil. Eu dei meu carro, você sabe disso? Eu doei pra igreja. Eu doei pra igreja. Eu ganhei um carro, não sei o valor não, eu ficava questionando o presente, mas empresário que fizeram uma, eu não vou nem falar uma vaquinha, porque é desse tamanho, é uma vacona, né? É um búfalo. É pra nós, é um vaquinha. Um elefante, né? É. Olha, vocês ajudaram aí, participaram. Aí eu doei o carro, então, eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca vi uma oferta abençoar tanto igual a dos cento e cinquenta e três. É forte, é forte, meu apóstolo. É consagrado. Então tá lançado, bispo, o carnezinho do semeador. O semeador. É o carnezinho, o semeador. A pessoa vai contribuir todo mês com cento e cinquenta e três, direto na conta da igreja, direto. Diretamente na conta, com cento e cinquenta e três. Vai ser o carnezinho do cento e cinquenta e três, por causa da pesca maravilhosa. Deus abençoe.